A atriz vai dar vida a uma nova personagem, numa série da RTP1, e vai ter um visual arrojado. Saiba tudo sobre este novo desafio. Abre aspas, ossos do ofício, fecha aspas, bem podia ser a expressão que descreve o novo desafio de Margarida Villanova. A atriz que ainda podemos ver na novela, abre aspas, P-A-I-X-A com trema, O, fecha aspas, da SIC, como, abre aspas, Maria Luisa, fecha aspas, teve de rapar uma parte do cabelo para interpretar a mais recente personagem da sua carreira. Abre aspas, sul, fecha aspas, é a nova série da RTP1, que promete prender os espectadores aos ecrãs de televisão e tem como protagonistas Margarida Villanova e Afonso Pimentel. Ambos mudaram de visual, mas até ao momento, só o ator deu a conhecer a sua nova imagem, nas redes sociais. Afonso está de cabeça rapada e a atriz também rapou a parte de baixo do cabelo, tendo também pintado com um desenho. Abre aspas, nota-se quando ela está de rabo de C-A-V-A-L-O, fecha aspas, conta-nos uma fonte. Abre aspas, sul, fecha aspas, é realizada por Ivo M. Ferreira, marido de Margarida Villanova, e é um drama que não vai deixar ninguém indiferente. Segundo a TV, sete dias conseguiu apurar com fonte próxima da produção, abre aspas, a série está a ser gravada no Beato e em Xabregas, na zona de Lisboa e os populares destas regiões andam eufóricos com a presença da equipa de sul, fecha aspas. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, reprodução Instagram.